Iguaçuano com amor batindo peito Quero avançar com Bernier, o meu prefeito Eu sou a família Mas não vi a minha filha A minha filha eu não vi crescer Eu não vi o Felipe crescer Eu tô vendo meus netos agora e não tô vendo Eu não tô vendo esse momento tão bacana e gostoso de uma criança A maioria das senhoras sabe, senhores Que eu sou o primeiro a abrir a prefeitura e sou o último a sair Saio às madrugadas do meu gabinete Com a responsabilidade que tenho De poder tocar esse município A minha mulher me liga às vezes Vem embora São meia noite, são uma hora da manhã Você amanhã tem que estar em sete horas da manhã Eu digo eu não posso ir embora Porque amanhã é outro dia E isso aqui não pode parar E eu quero aqui de pronto agradecer E pedir a vocês Desculpa a você, minha mulher A você, meu filho A você, meu filho E a meus netos que não estão aqui Mas a minha mulher Ela sempre diz o seguinte Você tá em favor de uma causa justa Que é o nosso município São as pessoas E eles entendem isso perfeitamente E passou o ano com amor Bati no peito Quero avançar com o Bornei O meu prefeito Com o Bornei Love Iguaçu ficou maior É o cara certo Sempre faz mais e melhor Foi deputado O melhor prefeito Se ainda tá faltando O Bornei vai dar um jeito E aí